Beleza pessoal, hoje eu vou explicar como é que funciona os planos do iFood, plano básico e o plano entregador. E eu também vou estar explicando então porque eu estou usando essa jaqueta aqui, a jaqueta que eu tenho há muito tempo, tá? Uma jaqueta antiga e qual é a história dela e com certeza essa história vai te motivar, vai te mostrar que há a possibilidade também de você mudar a sua vida assim como eu mudei há mais de 10 anos atrás, tá beleza? Vamos lá para o vídeo agora, vou estar mostrando para vocês então no quadro aqui de professor, olha aqui, agora estamos com um quadro maior, ah que show hein? Como é que funciona o plano, tá? Tá meio rabiscado, tá meio confuso, mas vai ficar fácil de entender agora para vocês, vou explicando passo a passo, tu vai ver que vai ficar bem tranquilo de entender, tá? Então pessoal, a gente tem dois planos dentro do iFood que a gente vai trabalhar, é o plano do entregador, tá? E o plano básico que eu coloquei aqui embaixo, aqui é o básico, beleza? Como é que funciona? Plano entregador, eles te cobram 27% em cima do teu pedido, tá? Ou seja, tudo que tu vender, tu vai pagar 27%. Mas meu Deus José, isso é muito caro, é muito dinheiro, não é, vou explicar para vocês porque que não é. Plano entregador, 27% contra 12% lá do plano básico, tá? Olha só aí, nós temos uma diferença bem grande, mas vou explicar para vocês como é que a gente dilui, faz esse valor aqui não ficar pesado para a gente pagar e a gente ter lucro com o nosso pedido, tá? Então tá, aqui ó, plano entregador, 27% sobre qualquer pedido, ou seja, nós temos aqui, vou dar um exemplo do meu produto, a pizza no cone, tá? Só um exemplo de valor, R$12,00 vendido na loja, tá? Menos 27%, ia me sobrar R$8,76 desse pedido aqui, tá? O iFood ia ficar com R$3,24 de taxa sobre uma pizza cone, tá? Se eu vendesse apenas uma pizza cone, se eu vendesse R$3,4, multiplica isso então pela quantidade, tá? Ou seja, ele come uma certa taxinha, tá? Para alguns produtos que as pessoas têm uma margem muito pequena, isso ia ficar pesado, para o meu já não fica, fica bem tranquilo trabalhar, mas ainda a gente quer manter a nossa lucratividade alta, a gente quer ganhar os nossos R$12,00 em cima desse pedido. Então, como é que a gente vai fazer para manter esse valor? A gente vai aumentar o nosso preço então, o nosso produto para R$16,00, tá? Vamos botar mais R$4,00 aqui, que é um pouquinho mais que está aqui, tá? Ou seja, nos R$16,00 menos 27%, aumenta um pouquinho porque é percentual, tá? Agora a nossa taxinha que a gente vai estar pagando para o iFood é R$4,32, ou seja, agora nos sobra R$11,68 do pedido. Pô, agora ficou legal, José, ficou bacana. E eu vender 4 pizzas cone na noite, beleza? Eu vou ter R$46,72, isso aqui é um pedido, tá? Geralmente uma família brasileira tem 4 pessoas, então eles pedem 4 pizzas. Se ele tem às vezes 2 pessoas, ainda pedem 1 salgada e 1 doce para cada um. Então também saem 4 pizzas, tá? Então a maioria das vezes sai muito mais. Eu fazendo 4 pizzas cone, ganhando R$11,68 cada uma, eu fico com R$46,72, tá? E vamos dizer então que a gente tenha 10 pedidos toda noite, tá? Tem noites que tem mais, tem noites que tem menos, então vamos botar essa média abaixo aqui de 10 pedidos por noite, tá? 10 vezes R$46,72 por noite eu faturo R$467,00 bruto, tá? E vamos dizer que eu não vou trabalhar 4 dias no mês, tá? Os domingos eu não vou trabalhar, vou trabalhar de segunda a sábado, ou vou trabalhar de terça a domingo. Você pode escolher os dias que você quer trabalhar dentro do iFood. Então, eu trabalhando 26 dias por mês, e isso pessoal, ali depois das 5, 6, 7 horas, tá? Ali pelas 4 eu começo a puxar os recheios pra fora pra descongelar, eu começo a preparar alguma coisa, né? Eu começo a me organizar a minha noite pra começar a trabalhar. Então, não é trabalhando o dia todo, é trabalhando lá depois das 4, 5 horas, tá? Porque vai começar mesmo a trabalhar 7, 6, 8 horas. E os pedidos em grande volume vão vir só às 9, tá? Então, tem essa coisa no horário aí também, tá? É bem tranquilo de trabalhar, um horário bem bom de trabalhar, tá? E eu fazendo então os 26 dias por mês, eu tendo essa média de venda por dia de R$467,00, nós podemos faturar R$12.142,00 por mês com o iFood, tá? Apenas com um único produto aqui, no meu caso, que é a Pizza Cone, tá? E tirando os pedidos bem tranquilos aqui, 10 pedidos por noite, tá bom? Vai ter noite, sexta e sábado que vai dar muito mais. Vai ter dias como terça, quarta, que vai dar menos. Então, a gente faz essa média aí. Agora eu vou te explicar como é que funciona a taxa. Muita gente pergunta, mas quem é que paga a taxa do entregador? Quem é que paga esse motoboy, José? Quem é que tá pagando o motoboy do iFood? No plano do entregador, o teu pedido vai vir assim, vai vir aqui, R$100,00. Vai aparecer lá uma notinha, R$100,00, tá? Dos R$100,00, tu vai ter aqui, R$85,00 dos produtos, um exemplo, tá? E os outros 15, é a taxa do entregador, tá beleza? A taxa do entregador, quem pagou foi o cliente. Então, você esquece. O que você vai receber é os R$85,00, tá? Dos R$85,00, o iFood vai descontar os 27% dele, tá bom? No caso aqui, dos R$85,00, ele tá descontando R$22,00 com R$0,95. Vai nos sobrar desse pedido, R$62,05, tá? R$62,05, tá? Ou seja, dos R$85,00 do pedido, tá? Aquele pedido de R$100,00, a gente desmembrou aqui, tá? Dividiu entre a parte, essas 15 vai para o entregador, você esquece, tá? É dele. E ele também não vai receber os 15, vai receber uns 12, alguma coisa, 13, 14, tá? O iFood tem uma continha lá que eles fazem, que eu não entendo muito bem, que eles tiram uma parte, então, também do entregador, tá? Talvez seja pelo cartão de crédito, não sei bem te dizer porquê. Então, daqueles R$100,00, vai aparecer lá no teu demonstrativo, lá depois, quando você for receber, R$62,05. Então, é por isso que muita gente faz confusão. Ah, mas eu vendi R$100,00, cadê o meu R$100,00? Dos teus R$100,00, R$15,00 é do Motoboy, então você já esquece. E dos seus R$85,00, na verdade, que é seu, você tem que tirar a taxa do iFood, que é os R$22,95, tá? Ou seja, sobrou R$62,05. E por isso que eu digo para vocês que é importante vocês adicionarem a taxa dos 27% dentro. Então, do produto de vocês. Ah, mas o Zé vai ficar muito caro e ninguém vai me pedir. Não, todo mundo vai te pedir e isso é bem tranquilo. E por que eu te falo isso? Porque eu usei, né, o do aplicativo do iFood, me cadastrei como Motoboy e trabalhei alguns dias para entender como é que funcionava o lado deles, tá? Qual era os lugares que saiam mais pedidos aqui na minha região, né? Como é que funcionava toda essa parte do outro lado, né? Para entender como é que eles entregavam, onde é que voltava, como é que vinha o próximo pedido. Então, eu achei bem interessante fazer esse estudo. Eu até vou fazer um vídeo mais para frente, vou botar uma GoPro no capacete e vou fazer isso aí para mostrar para vocês como é que funciona o lado do entregador também, tá? Até agora, deu uma polêmica aí que eles entraram em greve, tá? Eu super apoio os entregadores também. Eu acho que realmente eles têm que reivindicar os direitos deles. E eu vou explicar isso num próximo vídeo depois, o porquê que realmente eles estão com razão e que deve-se então dar um apoio mais para esse pessoal aí, tá? Para os nossos amigos entregadores, tá? Beleza? Então, eu trabalhei como Motoboy por alguns dias ali. Eu acho que uma semana eu fiquei trabalhando como Motoboy. Aí me caiu um pedido de uma moça que vendia cachorro-quente aqui em Porto Alegre, né? E eu falei, pô, legal, né? Vou lá pegar. Quando eu cheguei na carrocinha dela de cachorro-quente, tinha uns 15 Motoboy na minha frente, esperando para retirar pedido, uma lista enorme saindo pela impressora de pedidos de, então, do cachorro-quente dela, do lanche dela lá, tá? E eu olhei na placa, a carrocinha dela, dizia cachorro-quente 10 reais para comer ali no lugar. E quando ela me deu a notinha que eu fui entregar, e olha, que eu esperei um tempão para entregar, porque era muito pedido que ela estava fazendo, na notinha dizia que o cachorro-quente estava 18, eu até tinha guardado a notinha, agora não tenho mais o que eu vou mostrar para vocês, mas na notinha estava 18 reais que ela estava vendendo o mesmo cachorro-quente. Então, pessoal, ela colocou a taxa do iFood dentro do cachorro-quente dela, e isso não impediu que ela vendesse muito bem ainda, tá? Tinha muito pedido. Tanto que ela fez até uma salinha para os motoboys, botou cadeira, cafezinho, cigarrinho, para os motoboys ficarem ali mais à vontade de não brigar com ela, porque o motoboy precisa vender, ele precisa disparar pedido. E como ela não tinha velocidade para fazer aqueles pedidos, eles ficavam bravos, então ela criou um sistema ali de acalmar o pessoal, tá? Então, pessoal, não se preocupa. Se você, talvez, botar um preço que eu acho que fique caro, testa, coloca aquele preço, ah, acho que está caro, não está sendo pedido, baixa um pouquinho, vai regulando, tá? Mas não se preocupe, pessoal, quem está aí em casa, quem está comendo com fogo de celular, paga e paga sem reclamar, principalmente nesse tempo agora. A gente compra, a gente está pagando essa taxa embutida aqui e nem está sabendo, tá? Todo mundo faz isso, as pessoas, pelo menos, que estão tendo sucesso estão fazendo isso, tá? Para não sofrer, então, com a taxa. E agora nós vamos para o plano básico, vamos entender o plano básico, tá? E ver as diferenças. No plano básico, você tem 12% de taxa, mais 3.5% de taxa de cartão, ou seja, na maioria das vezes, o pedido vai vir pelo aplicativo, a pessoa vai pagar com o cartão de crédito lá dentro do site, então a tua taxa nunca vai ser 12%, a tua taxa vai ser 15.5%, tá? Porque a pessoa está comprando pelo site, eles estão ficando com todas as taxas administrativas do cartão de crédito, então eles repassam esse valor para você, então a taxa fica maior, né? Não é aqueles 12%, ela já vai para 15.5% na grande maioria das vezes. Então, já calcule, já coloque essa taxa aqui no seu produto, não 12%, coloque os 15.5%, até para criar uma gordurinha a mais, para você trabalhar mais tranquilo, tá? E aqui na nossa simulação, olha, aqui também é diferente, tá? O que acontece? No pedido do iFood de R$100, vamos fazer aqui o mesmo pedido de R$100, tá? Ó, 85% é pedido, e 15% é taxa de motoboy. Essa taxa aqui, quem estimula o valor é você. Lá dentro do aplicativo do site, você coloca as regiões e o valor que vai ser para cada região. Então, a gente está simulando que é na mesma região aqui, tá? Ou talvez essa aqui é até mais perto do que essa, e eu já explico o porquê, tá? Porque aqui tem um pouco mais de vantagem, eu vou explicar no segundo quadro ali para vocês. Então, o que acontece? Eu tenho aqui os R$85, então, que é pedido, e mais os R$15 da tele, tá? Totalizando R$100 de pedido. O que o iFood faz? Ele vai te cobrar os R$15,5 em cima do pedido fechado, dos R$100. Diferente daqui, que ele te cobrou apenas dos R$85, tá? Do motoboy, ele não tira. Aqui ele já pega total. Então, se você aumentar a sua taxa de entrega para R$20, R$25, R$35, ele vai comer percentualmente uma taxa maior, tá? Então, ou seja, aqui no pedido de R$100, vai ficar R$15,50 para o iFood, e aqui já ficou R$22,95, tá? Mas se eu aumentasse aqui, vamos dizer que a sua tela, ele te cobrou mais caro, ele te cobrou R$20, esse valor aqui vai subir também, vai aumentar, tá? Então, aqui ele só cobram em cima do pedido, e aqui eles cobram em cima do pedido, mais a tela interna, eles cobram sobretudo o percentual deles ali, tá? Então, é só para vocês fazerem um comparativo, beleza? Então, mesma coisa aqui, eles descontando o valor do iFood, do valor do seu pedido, que era ali de R$85, mas te sobrou aí uma média de R$69,00 nesse pedido aqui, tá? Mas aqui no caso, você tem que ter o teu motoboy, tá beleza? Tem que ter um cara bom, um cara de confiança, que vai trabalhar bacana para vocês aí, e se ele faltar, vocês acabam ficando na mão, tá? Então, esse é o único problema, aqui de ter um plano básico, se você não conseguir um motoboy de confiança, tá? Isso é muito importante, achar um cara sério, um cara aí que vai pegar junto com vocês. E outro problema também, que nós temos no plano básico, é o seguinte, que eu vou estar explicando lá no outro quadro, lá depois, tá? Que agora é para as dicas bônus, que eu vou passar para vocês, tá? Vamos lá para lá então. Ah, e lembrando, tá? Aqui vocês vão pagar, vendendo acima de R$1.800,00, que é muito fácil de vender, tá? É muito tranquilo. Vocês vão pagar R$130,00 de taxa do iFood, para uso administrativo do programa deles lá. Então, tem mais R$130,00 aqui. Aqui é a mesma coisa, se vocês venderem acima de R$1.800,00, também vão pagar uma taxa de R$100,00 a mais, então, sobre o uso da plataforma deles, tá? Vendendo acima disso. Se vender abaixo disso, não tem essa taxa, tá? Mas, a gente quer sempre vender bastante, né? Quer vender acima disso daí, tá? Vamos lá então para o quadro, então, das três dicas especiais que eu falei que ia dar para vocês. Tá, e antes de tirar esse casaco daqui, eu vou contar por que que eu estou usando esse casaquinho aqui, o Rio de Janeiro está um friozão, e eu vou dizer para vocês o porquê que eu estou usando essa jaquetinha velha aqui. Essa jaquetinha, eu tenho há mais de 10 anos ela, tá? Eu tinha uns 19 anos, mais ou menos, quando eu comprei ela, e essa aqui era a única jaqueta que eu tinha para trabalhar. Eu tinha uma motinha, e eu na época, tinha conhecido minha esposa, estava entrando no quartel, recém, meu sonho era ser militar naquela época, até entrei no quartel, segui lá há algum tempo, né? Mas, é a única coisa que eu tinha. Eu guardo ele com muito amor, com muito carinho, porque a gente nunca deve esquecer das nossas origens, e de quem a gente é. Porque quem a gente era, fez a gente ser quem a gente é hoje, tá? Então, não tenha vergonha de você, e das dificuldades que você passou, porque essas dificuldades vão fazer você crescer. E eu não sei como é que está a sua situação hoje, mas eu sei que ela vai melhorar, tá? Então, pega essa mensagem aqui, que ela vai tocar no seu coração, e com certeza, vai te incentivar a abrir teu negócio, e eu estou aqui para te ajudar, tá? Eu usava esse casaquinho aqui para tudo, pessoal. Era o único casaco que eu tinha, quando eu tinha lá meus 19 anos. E eu conheci a minha esposa e tal, e aí, ela tem alguns parentes, a gente ia visitar, ia no aniversário, ia numa festa, ia tomar um café na casa do vô dela e tal, e aí tinha um parente lá, que sempre dizia assim a mesma coisa, olha lá o José, de novo com aquele casaquinho velho, olha lá o José, só tem aquele casaquinho lá, né? Olha lá. E, cara, isso me machucava, né? Me machucava, mas eu fui mais forte, eu resisti a isso, eu nunca dei bola, nunca falavam, né? Para ela, falavam assim por fora, e aí depois ela me contou. E aí, por que eu digo para você que você não deve dar bola para as roupas, pelas vestes que você tem? Porque é o seguinte, roupa não faz ninguém melhor, nem pior que a outra pessoa, tá? Roupa é só realmente, é um momento que você está melhor, você pode comprar roupas melhores, beleza, mas, invista no seu negócio. Pega o dinheiro que você ia botar numa roupa, num tênis, num tênis caro, use esse dinheiro para dentro do seu negócio, para o seu negócio prosperar, para o seu negócio melhorar, tá? Então, esses parentes, eles não entendiam que eu evitava, deixava de comprar uma roupa, alguma coisa assim, que era futilidade, para poder investir no meu negócio. E um outro problema surgiu depois disso também, a gente já não conseguiu mais estar em tantas festas, tantos aniversários, que eles nos convidavam. Então, surgiu mais um boato, mais uma falassada, que era, agora a Aline, que é a minha esposa, só fica grudado no José. Falaram de uma maneira mais chula, assim, palavrado, né? Não participa mais, não vem mais para ver família, não dá mais bola para a família, né? E não era isso, a gente estava trabalhando muito empenhado em aumentar e prodigir o nosso negócio. Tanto que, em dois, três anos, a gente estourou, a gente ficou muito grande, a gente se espalhou pelo estado inteiro, tá? A gente ganhou muito dinheiro trabalhando com pizza. A gente chegou a faturar mais de 60 mil reais por mês. Então, aquele cara pobre, pum, né? Ferrado lá na vida, faturava mais de 60 mil reais por mês. Então, pessoal, há momentos na sua vida que você vai passar trabalho, você vai passar dificuldade, mas se você superar, se você manter o seu pensamento positivo, manter o pensamento em Deus, manter o pensamento no seu trabalho, confiar no que você está fazendo, confiar em Deus, que a promessa dele para você é maior, você vai prosperar, não tem crise que vai te parar, não tem parente que vai falar mal, que vai te ferrar, tá? Você vai evoluir o seu negócio. E eu quero estar aqui para te ajudar e eu peço a Deus para que ele ilumine o seu caminho, que você tenha muito sucesso, que você ganhe muito dinheiro com o seu negócio, tá? Não importa o negócio que seja, vai com fé, vai com força que você vai conseguir. Eu estou aqui só para plantar a semente, para te dar essa semente para você plantar. Você vai plantar ela, vai multiplicar e eu te peço uma coisa só, quando essa semente multiplicar e der frutos em novas sementes, distribua essas sementes para outras pessoas para que a gente tenha, então, um mundo melhor. E esse pessoal que falava mal da gente, que falava, talvez não seja por maldade, eu entendo, né? Seja aquela coisa assim de realmente estar se sentindo saudade, algum problema assim. Mas há momentos nas nossas vidas que a gente tem que batalhar mais, que a gente tem que se puxar mais e se privar de certas coisas, né? A gente não vai poder estar aquele momento todo. Então, a gente estava trabalhando muito, muito forte. Eu fui lá, trabalhei, batalhei. Em um, dois anos, eu já tinha dinheiro suficiente para comprar carro à vista que não ia me fazer falta, que não ia me atrapalhar em nada, né? Então, as pessoas disseram também assim, olha lá, até o José agora tem um carro novo com ar-condicionado e nós estamos com esse carro velho aqui, né? Então, olha só que chato isso, né, pessoal? A pessoa não vibra, não fica feliz contigo, ela vem com um papo chato, assim, até o José, eu me senti embaixo da sola do cavalo do bandido, como diz, né? Porque, pô, até o José e eu não tenho, né? Então, na verdade, é só trabalho, pessoal, é focar naquilo, né? Inclusive, eu tenho amigos que fizeram faculdade, né? Que hoje, já recém estão caminhando e tal, e muitos estão botando até pizza cone hoje porque viram que é um negócio muito bom, e largaram a carreira de Direito, de faculdade, tudo, se formaram e viram realmente alimentação, se você trabalhar um produto inovador, um produto diferente, você vai ter muito sucesso na vida, você vai conseguir. E claro, não é da noite pro dia, é uma semente, a gente planta e essa árvore vem nascendo e vem dando frutos, tá? Mas, ainda são frutos mais rápidos que, por exemplo, você estudar 4 anos, depois trabalhar como estagiário, ganhar pouco, pegar ônibus, passar trabalho, passar várias dificuldades pra talvez alguém te enxergar lá na frente e te dar, então, uma ajuda num escritório, tu colocar um escritório, tu começar a criar a clientela, assim, né? E a comida não, tu tem que comer todo dia, tem que comer várias vezes por dia, agora nessa quarentena a gente percebe que a gente come demais, né? Até em casa, tá comendo o tempo todo. Então, pessoal, muitas pessoas hoje percebem que a faculdade, ela é legal pra um segundo momento, depois que você já está bem, já se estabilizou, mas no primeiro momento não, porque você vai acabar às vezes sugando seus pais, Sugando a sua família pra ele manter lá dentro, vai gastar muito, com muito material, com livro, se você tá numa pública, os horários são complicados, não consegue trabalhar, né? E se você trabalha, o dinheiro não é suficiente pra bancar a faculdade, né? Então, o negócio da alimentação, não, o negócio da alimentação é um negócio que você consegue, se você trouxer inovação, trouxer coisas diferentes, coisas bacanas, ganhar muito dinheiro e ganhar o dinheiro numa velocidade muito boa, tá? Não vou dizer rápido, que dinheiro rápido e fácil não existe, tá? Mas você tem uma velocidade muito maior, essa condição de conseguir um futuro melhor pra sua família, tá bom? Alguém me disse uma vez que conhecimento é poder, tudo que você poder saber a mais vai te ajudar no seu negócio, tá? Então, essas três dicas aqui com certeza vão te dar poder, vão te dar conhecimento pra você ter um negócio mais próspero, beleza? Primeira dica, a taxa é menor, tá? Quando você está usando o iFood com o plano dos entregadores deles, e por quê? Vou explicar isso pra vocês, me explicaram isso quando eu estava na rua, os próprios motoboys me mostraram essa diferença, tá? Quando você tem uma loja, você tem o seu motoboy, o seu motoboy, ele sabe que ele tem que percorrer todo esse caminho aqui pra chegar até o seu cliente, tá? Então, às vezes ele vai passar por um bairro não tão legal, né? Vai passar por uma perimetral, vai ter que fazer um retorno, a gente sabe como é que são as cidades bem confusas, né? Vai ter que passar por um viaduto, uma ponte, sabe-se lá até chegar ao seu cliente. Ele sabe que daqui até aqui vai dar, sei lá, 20 quilômetros, tá? Vamos botar que ele fez um trajeto bem longo. Então, ele vai te cobrar aqui pra fazer uma taxa pra te entregar aqui uns 15 a 20 reais pra te fazer essa entrega, tá? E, talvez, o seu cliente não queira pagar isso, então você pode estar perdendo esse pedido. Já no plano do entregador, o iFood faz uma coisa diferente, que é até por isso que o pessoal tá reivindicando lá, o pessoal tá fazendo um protesto lá, não tá indo trabalhar no iFood, quem é os da nuvem, né? Que é os caras, os entregadores que tem o aplicativo, trabalham quando desejam, trocam de aplicativo, trabalham num, trabalham em outro, né? Tem dois tipos, tem o entregador da do iFood que ele trabalha na nuvem e o trabalhador que trabalha num negócio fechado, assim, com uma empreitada, tá? depois eu explico melhor isso no próximo vídeo pra vocês também. Então, quando tu tem um motoboy aqui que vem do iFood, o iFood não calcula toda essa rota aqui pra cobrar a taxa do cliente, tá? que aqui o teu motoboy vai cobrar 20 reais, o iFood faz o seguinte, ele calcula reto, tá? Da sua loja até a casa do cliente, então ele não sabe que tem que fazer 20 quilômetros, ele fala, não, não, da tua loja até lá dá 5 quilômetros, e aí ele repassa, por exemplo, o entregador 12, vai cobrar 12 pila do cliente. Então, aqui tem uma grande diferença que faz os pedidos virem mais pra quem tem plano integrador, tá? Só pra vocês ficarem sabendo aí que tem essa diferencinha. Aqui também no D2, tá? Nossa dica número 2, tá? É... Disponibilidade total de motoboy no plano de integrador, se você tem, por exemplo, muita gente não sabe porque é normal não trabalha nesse ramo ainda, tá? Mas existe uma hora X, a hora da fome que a gente fala dentro dos restaurantes, que é às 9 horas, beleza? É o momento que vai sair mais pedido pra vocês. É às 9 horas, tá? E o que acontece? Se você tem apenas um motoboy e dá um pedido aqui de 15 quilômetros, aqui pro outro lado totalmente contrário, dá um pedido de 10 quilômetros, aqui dá um de 5, aqui dá um de 20, e assim vai indo, você não consegue entregar num tempo bom pra todos eles dentro de 60 minutos, que é o tempo que a gente sugere pra gente fazer uma boa entrega o máximo de 60 minutos pro seu cliente, tá bom? Então, se você tem esse monte de gente e eu vou te simular aqui agora o que pode acontecer também, tá? Às vezes teu motoboy vem aqui nesse aqui que é pertinho, vamos dizer que nesse aqui de 15 quilômetros, e chega lá e é um senhorzinho que vai atender ele, que vai ter que botar o chinelo, que vai procurar a chave da porta, que vai procurar a carteira, que vai esquecer a senha do cartão, isso tudo acontece, tá? Pessoal, não tô falando mal, é normal, pessoa idosa, acontecer esse tipo de coisa. então teu motoboy que tu achou que ele ia levar 20 minutos pra ir lá e voltar, às vezes pode levar 40 minutos, tá? Ou a maquininha ficou sem sinal, tá? E aí vamos dizer que você tirou cinco pedidos e deu uma hora pra todos eles, porque é normal o pessoal cometer esse erro de começo, muita gente comete, tá? Só no primeiro você já levou 40, quando ele voltar aí no segundo já tá em uma hora e meia, quando ele voltar aí no terceiro já são duas horas, quando ele chegar no último é mais de três horas, o cara já até cancelou o pedido, tá? Então isso acontece muito no plano básico, quando você tem um motoboy apenas, tá? Se você tem o entregador do iFood, você diz no sistema que você deixa todos os seus pedidos prontos em 30 minutos, saiu cinco pedidos ao mesmo tempo, vai em 30 minutos, vai chegar cinco motoboy lá pra retirar, ou seja, todos eles vão conseguir entregar dentro do tempo o teu pedido e você não tem avaliação negativa e não tem nenhum prejuízo, nenhuma incomodação com isso. Talvez você diga assim, ah, mas José, e se eu contratar cinco motoboys e deixar aqui, é uma boa, mas e se você não tem pedidos? Você tem que pagar eles por dia, é uma taxa mínima, todo motoboy cobra entre 50, 60, 70 reais só pra chegar e encostar. Se ele não fizer nenhum pedido, você tá perdendo esse dinheiro, tá? Então aí você imagina 50 reais vezes cinco motoboys, são 250 reais num dia, que talvez você não tenha movimento, sei lá porquê, faltou luz, agora veio uma ventania que começou muito feia, provavelmente foi muito ruim os pedidos nesse dia, tá? As pessoas faltou luz, faltou, né? Caiu a árvore, então é um dia que não rodou pedido e você tem os cinco motoboys ali, então você acabou perdendo 250 reais naquele dia, tá? Então essa é a diferença que nós temos entre um plano e o outro na parte dos entregadores, tá? E a terceira dica, eu falo que é dar para receber, beleza? Isso aqui funciona tanto para o entregador quanto para o plano básico. A terceira dica é o cupom, tá? Libere cupons, você pode ir lá na plataforma e lembrar quantos cupons você quiser naquele dia, dando de 5 a 10 reais de desconto na sua loja. E esse desconto, pessoal, todo mundo, tá? Eles colocam a mais no produto, ou seja, eles vão lá e colocam, aumentam um pouquinho cada produto, um real, um real e pouco e liberam esse cupom. Por quê? Porque daí, o cupom na verdade é aquela coisa assim, né? Que nem aquelas empresas que fazem Black Friday, né? Que todo brasileiro faz aí que é muito grande. Eles falam lá, televisão de 2 mil reais hoje por 1.500. Só que aquela televisão estava 1.500 semana passada. Eles aumentaram o preço para baixar. E essa é uma tática que todo mundo faz também dentro do iFood e que dá super certo, tá? Dá super certo. O pessoal consegue errado ou é certo. Isso eu já não posso dizer para vocês, mas eu estou dizendo, eu estou trazendo a informação, tá? Então não vai me dar deslike aí porque eu estou falando isso. Não, eu estou trazendo a verdade. Aí você, se você vai usar ou não, você que sabe, tá? E lembrando, já dá o like ou deslike aí, se você gostou ou não do vídeo, já dá nesse momento. e se inscreve no canal para que tu fique sabendo dos próximos vídeos, tá beleza? Então tá pessoal, então a terceira dica é essa aí, dá para receber. Libera cupom, vai vir muito pedido, eu já fiz esse teste aqui muitas vezes, tá? Se você está com muito pedido, desliga, dá para cancelar os cupons também, tá? Não tem problema nenhum. Então você consegue fazer isso aí. E também se está com muito pedido, dá para desligar o aplicativo. Quer tirar umas férias? Dá para desligar o aplicativo. Então tem muita vantagem de você agregar com o iFood também dentro do seu negócio. Mas não existe o iFood, tá pessoal? Existe o WhatsApp, Instagram, e também o Facebook, são ótimas ferramentas para se vender também. E o panfleto, o velho e bom panfleto ainda vende muito, tá? Então são vídeos que eu vou estar trazendo, explicando mais para frente para vocês. Espero que todos tenham gostado, peço que Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês tenham muito sucesso, que vocês ganhem muito dinheiro para trazer uma vida muito boa para seus familiares, tá ok? Não é errado ganhar dinheiro, o dinheiro traz somente... As pessoas diziam antigamente que o dinheiro trazia as coisas ruins na vida e é totalmente o contrário. A falta de dinheiro é que faz ter coisas ruins nas suas vidas, né? Então ter dinheiro não é ruim, pessoal. Tenham dinheiro, trabalhem para dar uma boa vida para a sua família, para os seus filhos, tá? Isso é muito importante. E não desistam do seu sonho. Por mais que aquele parente fale mal de você, por mais que aquele amigo diga que você está sumido, continue batalhando. Daqui a um ano, daqui a cinco meses, daqui a dois anos, a gente não sabe o tempo, você pode estar tendo muito sucesso já e a sua vida completamente diferente. Tem gente que com um, dois meses já muda completamente a vida. Tem uma renda que nunca sonhou em ter. Aquele cara que trabalhava ali ganhando 800 pila por mês, mil reais por mês, hoje ganha dois, três, quatro mil reais com a iFood, tá? Trabalhando em casa, no conforto do celular, bem tranquilo. E tem demanda para todo mundo, tá? Tem demanda. Tem muita gente aí querendo trabalhar e precisando somente de informação. Então eu estou dando essa informação para vocês. E o importante, pessoal, sempre a gente multiplicar os empregos. O Brasil, a maior parte dos empregos são dos micro e pequenos empresários. Então por isso que eu estou aqui para ajudar vocês. Para todo o comércio, quanto mais a gente estiver trabalhando, mais vai ter para todo mundo, tá? Mas eu emprego em todos os setores, em todas as áreas, beleza? Tamo junto, aquele forte abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau. Tchau.